Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma torta de abacaxi. Rápida, prática e deliciosa. O visual, gente, fica maravilhoso. Vamos lá fazer para essas festas, gente? Vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar, 4 ovos, 3 colheres de margarina, 1 tampinha de fermento e algumas gotas de baunilha. Para a calda, gente, vamos precisar de 1 xícara e meia de açúcar e metade de água, de 1 xícara de água, ok? Vamos lá, vamos à receita. Pessoal, vamos começar pela calda. Vamos colocar o açúcar. É 1 xícara e meia. Essa calda, pessoal, é super simples. Eu já falei algumas vezes aqui mesmo. Tem que esperar primeiro ficar um pouquinho escuro, começar a caramelizar aqui nos cantinhos, para depois você começar a mexer. Olha, pessoal, já começou a caramelizar, agora a gente começa a mexer. A gente faz essa calda, né, pessoal? Vocês estão vendo que ela está açucarada, olha? Daqui a pouco derrete isso tudo, aí a gente joga a água. E aí Música Música Olha pessoal, agora vamos acrescentar água aos poucos, tá? E não ficar muito perto, sempre aos poucos. Música 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 E a farinha de trigo. Música 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 Pessoal, agora vamos colocar... Música 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 Música